Patrick, obrigado novamente por nos receber, a Mobley dispensa comentários, para mim é o maior ator que representa o conceito de smart money na raiz, não é só aquele investidor que coloca o recurso e não dá um apoio, não dá uma expertise, para mim no Brasil não tem melhor do que a Mobley, mas ele vai falar muito melhor do que eu sobre essa trajetória e como a Mobley surgiu até os dias atuais, obrigado Patrick. Obrigado, obrigado a todos e todas por estar aqui presente na nossa casa, a gente está aqui há poucos meses, poucas semanas, e esse é o nosso primeiro evento, trazendo convidados, então sejam bem-vindos e se achar alguma coisa que não funcionou, pode falar, que a gente melhora para o próximo, vocês são os cobaias aqui desse nosso espaço, espero que vocês gostem, aproveitem aqui. Voltando ao presencial, funcionou online, a gente gosta de trabalhar online, afinal, mas fazia falta essa presença, esse happy hour depois, então eu pelo menos tinha saudade disso, estou tentando trazer mais gente de volta com algumas resistências, mas aos poucos a gente vai se conectando novamente. Você falou Mobley como investidor, boas palavras, obrigado. Muitas pessoas nem conhecem a Mobley como investidora, porque é uma história que tem mais de 20 anos e ela não nasceu investidora, ela nasceu lá na Unicamp em 98 como uma empresa de tecnologia, uma startup de fato, criando produtos para SMS, para você que lembra lá do SMS e depois a evolução era o WAP, alguém lembra do WAP? Então esse era o business, esse era o negócio, eram dicas de horóscopo no seu celular, esse era o business, até que apareceu o iPhone e alguém pensou, será que esse negócio vai sobreviver? Quando entrar esses smartphones, era o que o pessoal da página amarela, talvez também deve ter pensado na mesma época, a gente precisa mudar, precisa inovar, precisa pensar em outra coisa. E aí a Mobley gerava dinheiro, era um business rentável e decidiu, nossa, a gente tem alguma expertise aqui, algum conhecimento, vamos usar isso e criar novas empresas. empresas, que não é fácil, e criou várias empresas, muitas para poucas darem certo. E também resolveu investir em novas empresas, e aí investiu em várias empresas que ainda estão aí, empresas que não estão mais aqui, e criou um ecossistema de empresas em que a Mobley era essa controladora. Só que essa Mobley, ela era uma empresa e investidora de empresas e controladora, ficou um negócio um pouco confuso e aí a Mobley se tornou uma holding de empresas. E ela queria juntar tudo e criar uma coisa só, um famoso super app. Quem lembra do super app, que ia ser o negócio que ia dominar o mundo, acho que só funcionou lá na China, mas todo mundo tentou de alguma forma criar esse super app, era o sonho encantado de todas as empresas de tecnologia. Não rolou o super app, e a gente passou por uma evolução que falou, ok, já que não vai funcionar todo mundo junto, vamos criar empresas independentes que possam brilhar por conta própria. Então essa foi uma nova fase da Mobley, que foi dar independência para as empresas, com apoio, mas que elas possam caminhar com suas próprias pernas. E aí saiu algumas empresas crescendo mais do que outras, acho que a mais conhecida sendo o iFood, que durante a pandemia especialmente cresceu, ganhou uma importância grande no mercado. E outras que na pandemia foram na outra direção, por exemplo, a Simpla, que sofreu muito durante a pandemia e quase fechou, a gente precisou fazer diversos aportes para ela seguir em existência. E agora está passando por um momento bem diferente, que todo mundo quer para todos os eventos o tempo todo. Eu quero voltar, quero viver, quero ir para o teatro, para o cinema, para o show. Então a Simpla está passando pelo seu melhor momento na história, a gente está super feliz por ela. E agora a Mobley está se tornando de fato essa investidora que quer criar, acelerar mais empresas de tecnologia no Brasil. A gente não vai criar nós mesmos, a gente não é uma incubadora de empresas, a gente quer acelerar empresas com esse conhecimento que a gente tem aí de 20 anos, de trabalhar com tecnologia para criar mais iFoods, mais Simplas, mais ZOOPS, que possam enriquecer aqui o nosso mercado, que a gente acredita que tem muita oportunidade ainda em tecnologia. Dentro de todo esse processo, eu acompanhei boa parte aí, por exemplo, a Rápido, foi essa tentativa do Super App, até porque a Simpla tinha diversas empresas que reunidas até faziam um paralelo com o WeChat na China e tal. E no final das contas, assim, a Mobley, junto com as demais empresas, elas optaram por fazer muito bem feito os seus propósitos, as suas verticais. Dentre todo esse processo, você citou algo que vocês tentaram junto com o grupo e não deu certo. Eu acho que o que não fica transparente para todos, porque ninguém gosta de contar os casos de falha, só que eu acho que os casos de falha talvez ensinam, talvez até mais do que os cases de sucesso, que é o mais tradicional. Eu me recordo quantas vezes a Play Kids testou os produtos para o público infantil até acertar um produto específico e aí escalar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, de como é testar tantas coisas e como é esse approach, como agora um investidor puro, digamos assim, porque antes vocês vieram nessa guinada o que era o Wave, depois virou a Sint, né? Contar um pouquinho do que você consegue visualizar de foi uma tentativa, não deu certo, a gente reposicionou rapidamente e qual foi o papel da Movli em relação a isso? A gente não tem o menor pudor de falar dos nossos erros, inclusive um dos nossos valores é aprender com os erros para realmente enraizar que é uma parte importante. Se você não estiver cometendo nenhum erro, você não está arriscando o suficiente. Então, cometer erros não é o problema, é você aprender com esses erros e em cima desses erros criar outros acertos. O Play Kids foi uma dessas empresas que a gente incubou do zero, então pegou engenheiros lá da Movli e falou cria empresas. E aí foram 200 tentativas até que uma deu certo e se tornou a Play Kids, que era para ser essa Netflix para crianças pequenas. E investimos um monte, cresceu, 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 em algum momento a gente achou que ia dominar o mundo, mas perdeu tração, não cresceu tanto assim, e a gente fez uma movimentação semelhante ao que muitas empresas estão fazendo hoje no mercado, que é ok, vamos levar essa empresa para a rentabilidade. A gente está investindo muito, ela é deficitária e ela não está crescendo como a gente gostaria que ela crescesse. Vamos transformar essa empresa em uma empresa lucrativa. E uma empresa lucrativa está sem uma corda no pescoço que se o dinheiro acabar amanhã ela não fecha. E aí a Play Kids conseguiu fazer essa reviravolta, se tornou lucrativa e se tornando lucrativa ela se tornou mais independente e conseguiu fazer e fizemos juntos uma fusão com uma empresa inglesa chamada Sandbox. E hoje Play Kids faz parte dessa empresa internacional chamada Sandbox, que é um conglomerado de empresas de edutainment no mundo. Só que durante essa história, Play Kids com esse DNA de móvel, botou uns engenheiros numa sala e falou, crie novas jogos. Eles foram lá, quatro engenheiros, e criaram três jogos. Um deu certo, outro deu mais ou menos. E um virou super popular, que é o PKXD, que chegou ao momento de ter 40 milhões de crianças, hoje está mais na faixa de uns de 30. De um mês para o outro o negócio decolou e ficou tão grande, ficou maior do que a própria empresa. Imagina que uma empresa que nasce incubada de uma empresa se torna uma empresa maior do que aquela que incubou, que é o que todo pai quer para os seus filhos, de certa forma. Então, ficou tão grande que a gente emancipou essa empresa e criou uma nova empresa chamada Afterverse, que hoje está aí seguindo a sua jornada e tentando criar jogos, experiências nesse metaverso para crianças no mundo todo. Então, você vê que a história começa com erros, faz acerto, aí erra, e desse acerto cria outra coisa e vai seguindo em diante para tentar chegar nessa promessa de crescimento com rentabilidade, hoje em dia, mais do que nunca, e conseguir impactar e melhorar a vida das pessoas no Brasil e no mundo. Até considerando esse cenário que você citou, mais do que nunca, a gente está vivendo um cenário global, não é algo eminentemente nacional, que é exatamente esse enxugamento da torneira do VC, do Venture Capital, juros altos na maior parte dos países ali, Europa, Estados Unidos, investidor optando por investimentos mais seguros. ao seu ver, isso muda o jeito de operar dentro dessas empresas? Porque por muito tempo, nesses últimos sete anos, a gente se preocupou muito mais na escala, então, como expandir rapidamente, do que de fato na lucratividade, no primeiro momento. Você acha que haverá uma mudança desse paradigma ou será mais no sentido de ter um controle maior sobre gasto, mas mantendo esse mesmo DNA? Sim, a resposta está rápida. Tudo isso que você falou. A gente fez uma pesquisa com a Distrito e falando de investimento de Venture Capital no Brasil, tem sobs e desces e aumentou muito nesses últimos anos, que é ótimo para todas as empresas aqui, ainda está em um nível muito inferior a outros países, os Estados Unidos, a China, ou a própria Índia. Por que a Índia deveria ter muito mais investimentos em empresas de tecnologia do que o Brasil? Mas é onde estamos, ainda é aqui, então ainda tem muita oportunidade. Você olha no mercado de capitais nos Estados Unidos, as principais empresas são todas de tecnologia. No Brasil, ainda não. E por que não? Qual a diferença? O Brasil adora tecnologia. E por que não seria aqui também essa história? É, a gente tem um representante aqui, o pessoal do Mercado Livre, que o valor de mercado é o maior da América Latina. Brasil ainda não temos um grande representante. O Mercado Livre a gente considera Brasil também. 80% do mercado, né? Por aí. Então, a gente quer ter mais mercado. É uma história incrível de sucesso. Acho que é um exemplo para muitas empresas aqui que queremos chegar e ter mais, assim. E melhorando a vida das pessoas, e criando empregos, criando renda. Mas a sua pergunta, o que mudou? É cíclico, né? Então, não é a primeira vez que a gente passa por esse ciclo. Já passou outras vezes. Vai passar de novo. Então, estamos numa tempestade agora. Essa tempestade vai passar. Não tem tempestade que dure para sempre. Mas nesse ciclo, já mudou. Então, o que mudou é... Ah, cresce. E lá na frente, a gente vê como é que vai dar dinheiro. Não tem problema. Quando você tiver uma escala tão grande, vai dar certo. Essa história não cola mais. A gente tem que ser ok. Você tem que dar dinheiro agora. Você pode, na empresa inteira, ainda não ser lucrativo. Mas você consegue produzir uma coisa por um real e vender por dois. Não é você estar levando dez reais na rua e oferecendo por nove. Então, essa dinâmica mudou. Tem que ter um negócio dentro da empresa que fecha a conta. Não precisa fechar agora. Tanto que as empresas ainda demandam dinheiro. mas o que mudou nas empresas é eu não posso contar que esse dinheiro vai vir amanhã. Então, tem que estar preparado para atravessar esse inverno. Esse inverno, eu não sei quanto tempo vai demorar. E se eu não estiver em controle do meu destino, eu posso fechar as portas. Então, infelizmente, a gente vai ver empresas que vão precisar de captação, não vão conseguir e vão acabar, infelizmente, fechando ou juntando com outras empresas. Isso vai acontecer no Brasil e no mundo. E o que as empresas mais responsáveis estão fazendo é se adaptando, se ajustando, cortando custos, se adaptando a proteger esse caixa por mais tempo para que esse ciclo acabe e ela possa voltar a gerar capital e levantar dinheiro para seguir crescendo. A gente está vendo isso, um movimento crescente de M&A, que eu acho que é bastante importante de ser citado. processos de abertura de capital, as que já abriram, estão sendo questionadas na sua própria rentabilidade, na sua lucratividade. Mas dos setores que vocês enxergam, quais são os setores que hoje vocês estão olhando do ponto de vista de investidor ali, com bastante atenção, porque tem um caminho grande de crescimento? A gente gosta muito do mercado de fintech. Então, a gente tem três empresas nesse mercado e a mais recente investimento, a A55, é nesse mercado, que oferece financiamento de uma forma nova para empresas da nova economia, que é um colateral, que as empresas novas não têm, financia em torno de receita futura recorrente, que é um tipo de financiamento que os bancos tradicionais não oferecem. Então, como melhorar a economia nesse sistema financeiro é algo que a gente está olhando bastante. Então, tem muitas empresas boas. A gente está olhando também na parte de logística, logística de última milha. No mercado do livro, a gente falou, você consegue aqui em São Paulo receber uma coisa no dia seguinte, mas a média na América Latina é 15 dias. Não no mercado do livro, sem dúvida, mas imagina você esperar 15 dias para receber uma coisa. Isso no Brasil acontece. As pessoas falam o quê? Não, deixa. Eu vou na loja mesmo e compro. Esse é o principal motivo que as pessoas deixam de comprar uma coisa. É logística. Então, uma área que a gente está olhando bastante, essa logística de última milha. A gente está pensando e está avaliando esse mercado de cyber security, de segurança. Todo mundo aqui certamente já teve seus dados vazados. Só quem não teve é que não nasceu ainda. Ainda bem que você falou, porque ninguém fala publicamente, mas é isso mesmo. Já teve, só empresas e pessoas físicas. Só quem não nasceu é que não teve ainda dados vazados e tem muito investimento que precisa acontecer ainda para proteger as pessoas, as empresas. Com isso, então está aí uma outra vertical, só para deixar algumas que a gente está interessado. É, porque cibersegurança, as empresas no primeiro momento delegaram como algo formal, processual para advogado, e aí no segundo momento delegou o papel de IPO para alguém, que pode ser inclusive o próprio advogado, mas do ponto de vista de cibersegurança mesmo, de tecnologia, acabou delegando para um cara, um CTO que tem 300 coisas para fazer, mais a parte de segurança da informação. Só o Tavares, que na última reunião, falou que tem 15 pessoas trabalhando com infosec. Infosec, até, irmão, deu parabéns para você, que é bastante. Investimento, investimento. O Tavares é do RecargaPay. Legal. Mas aí, para dar aquele fechamento, games, você citou games. Games é uma indústria que está crescendo demais. O Michel está aqui de prova, porque o SP Negócio está fazendo um trabalho muito bom com essa indústria de games no Brasil. Vocês têm já uma investida nisso. A gente tem, inclusive, autorizações próximas de acontecer legislativas para aposta, via jogos eletrônicos. Vocês ainda estão olhando isso. Como vocês veem essa indústria de games? Eu acho que é uma indústria incrível em que o Brasil pode se destacar não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos mão de obra boa e qualificada. Nós temos bons engenheiros, bons pessoas de produto, com um custo mais barato relativo do que fora do Brasil. E o produto games, um bom produto de games, você cria aqui e você vende no mundo inteiro. Então, Afterverse, o PK-XD, para quem tem criança já deve conhecer, ele é popular no Brasil, mas ele é popular na Turquia, na Indonésia, na Austrália, na Arábia Saudita. Ele joga-se no mundo inteiro. Então, você tem um custo em reais e tem uma receita internacional. Então, isso é fantástico. É uma oportunidade incrível que você consegue, com quatro pessoas, numa sala, criar essa oportunidade e se tornar uma empresa com mais de 100 funcionários lá em Campinas. Então, essa oportunidade, ela existe e eu acho incrível e a gente está investindo em Afterverse para criar novos jogos, não só crescer o que a gente já tem, mas criar novas verticais para seguir crescendo, porque a gente entende que é uma oportunidade muito grande e a gente vê os nossos maiores talentos, hoje, trabalhando para empresas globais sem ter que nem sair do Brasil. Então, a maior competição por recursos está empresas de outros países contratando em dólar. é difícil de competir. Por isso que você tem filhos pequenos, motivem que eles façam engenharia da computação. Boas oportunidades aí para o futuro. Muito bom. Você não contou um pouquinho da sua trajetória, né? Você chegou a trabalhar no Facebook, você consegue finalizar contando um pouquinho da sua trajetória? Eu comecei na velha, velha economia. Primeiro, eu sou carioca, se você não reparou ainda pelo sotaque. Fiz book, administração, trabalhei na velha, velha economia de petróleo, trabalhei na ESSO, posto de gasolina. E aí fui para os Estados Unidos para estudar e tive a sorte de conseguir trabalhar numa empresa de tecnologia que na época era pequena, lá no Vale do Silício, chamada Google. Tive que explicar para minha mãe o que era na época. E eu vi uma empresa que era pequena, pequena, tinham 3 mil pessoas, que hoje é pequena, e eu fiquei 7 anos e quando eu saí tinham 50 mil pessoas. Eu falei, nossa, isso aqui é incrível, eu quero trabalhar em empresa assim para sempre, a cultura, você parece que ali você vai conquistar o mundo, realmente naquele ambiente, você sente que tudo é possível e a cultura é muito forte para isso. Ficou comigo, eu tive 3 filhos que nasceram lá, só que minha esposa também brasileira, chegou um momento que a saudade do Brasil falou mais forte, e a gente voltou e eu vim trabalhar no Facebook, agora que mudou de nome, mas para mim ainda vai ser o Face, e na época era uma empresa pequena, tinha umas 3 mil pessoas, o Orkut era maior ainda do que quem lembra do Orkut, MySpace era maior, e aí dei sorte, eu tenho que dizer, que ela deu certo, cresceu e fui de uma empresa de 3 mil pessoas para 50 mil de novo quando eu saí. Então foram dois ciclos de sete anos, um lá no Vale do Silício, outro tentando trazer o Vale do Silício para a América Latina e provando que sim, podemos ter Vale do Silício aqui, e aí agora vindo para a Moble para dizer, ok, por que não empresas brasileiras criarem essa história também? Podemos ter empresas tão grandes quanto Google, Facebook aqui? A resposta é sim, acredito que sim, e isso que é o meu sonho grande para escolher Moble é para replicar isso na iFood, na Simpla, na Zup, na Afterverse e todas as outras empresas que a gente for investir. É um histórico que pouca gente pode falar que tem, você viu o crescimento de dois gigantes, então tem bastante know-how. E a gente estava até brincando aqui que você chegou a trabalhar com o Diego de Zodan que criou a Facili, que foi o CEO lá do Facebook, que é uma das inúmeras questões que a gente tem dentro do próprio ecossistema, porque a gente só vê as pessoas mudando lateralmente, ainda ficam dentro do ecossistema digital, então a gente sai do mercado livre, vai para a Americanas, sai da Americanas, vai para a Log, vai para a Rappi, basicamente a gente só repete as carinhas e mais está dentro do grupo. Mas a beleza agora é que as pessoas se formando vêm trabalhar empresas de tecnologia como uma opção legal de carreira. Não é mais só banco, consultoria, ver empresas de tecnologia como lugar que tem oportunidades onde elas podem ter um estilo de vida diferente, talvez, uma cultura diferente e ter essa oportunidade não só de entrar numa empresa, numa startup, mas também criar a sua própria. E acho que isso é o que a gente quer ver mais, a gente está vendo mais e certamente governos têm um papel importante, nessa história e a gente acredita que assim a gente vai ter mais histórias felizes como essa do iFood, como a da Simpla e de outras que estão aqui hoje. É isso aí, gente. Alguém tem alguma pergunta? Vou abrir aqui para a pergunta. Perguntas. Olha, é raro, hein? Falar aqui. E quem estiver no chat pode digitar ali que a gente consegue ler aqui também. Fala aí, Ludovico. É, ele fala, tá? Aqui é acústico, tá? Tem uma acústica boa. Mas alguém não vai conseguir ouvir, eles não vão ouvir. a gente tem uma oportunidade de usar a nossa tecnologia. Ah, eu falo tudo. Ah. Como assim? Então, ótimo. Quebrei o protocolo aqui. Boa tarde. Eu sou Ludovico, da Indios Group. Eu gostaria de perguntar, por conta dessa tua experiência e você falou do Face, né? E como você vê o metaverso das nossas vidas, né? E como a gente pode o Brasil se destacar nesse ambiente? Como a maior capitalismo para o metaverso, né? Boa. Sim. O metaverso é aquele negócio difícil de explicar. Cada um tem uma história e leva para uma direção. para mim é uma continuação da internet, quase. E a gente já vive grande parte das nossas vidas na internet. E vai ser uma continuação cada vez maior disso. Talvez você conseguir levar o seu perfil do iFood para jogar lá no mercado livre. Se o mesmo perfil, hoje você tem que criar uma senha nova, um perfil novo. Como é que aquilo pode ser uma coisa só? Mas que ainda vai evoluir o que que é, né? Não é simplesmente botar o óculos e estar no mundo novo. Aquilo pode ser parte disso. E tem uma finalidade interessante para isso, não só em educação, em jogos, até negócios, né? Fazer uma reunião no metaverso é interessante. Mas a evolução do que vai ser o metaverso acho que ainda está na sua infância e tem oportunidades. A gente está vendo isso, por exemplo, com Afterverse, que PKXD é um metaverso, onde as crianças conseguem entrar lá e crianças que não sabem escrever, mas conseguem se comunicar com crianças de outros países e outras línguas escolhendo frases prontas que a criança do outro lado lê na sua própria língua e consegue criar uma interação. Então, desde criança já está aprendendo, isso na pandemia foi incrível, e segue agora, mesmo depois, como uma válvula de entretenimento e de alegria para essas crianças. Então, acho que tem oportunidades muito grandes, acho que ainda está muito cedo. para cada empresa vai ser diferente o que isso quer dizer. Acho que está olhando para isso, está antenado com isso, está entendendo para onde vai e não, por ser empresa de tecnologia, você quer ser o famoso early adopter, você não quer ser o último a entrar, você não quer tentar entrar em todas as coisas também, porque senão você não tem foco. Mas seria uma das poucas coisas que eu estaria avaliando onde faz sentido. Ah, tem até um velho conhecido nosso da Móveli que está vendendo já terreno lá no Metaverse, o André. Ele está usando o blockchain, se não me engano, para você comprar partes de terreno, se não me engano. Próxima pergunta. Posso fazer? Aqui. Ah, não vou usar um negócio legal. Pô, eu só queria pegar nele. Brincadeiras à parte. pensando naquela sua visão compartilhada de que o Brasil, sim, é um país que pode desenvolver grandes empresas. A gente está aqui num contexto reunido de grandes empresas que cresceram nesse sentido. Quais são os elementos na sua visão que compõem essa estrada de construção? Ou seja, seja na cidade, seja na interação entre as empresas, interação entre atores. Ainda mais nessa posição que você hoje ocupa de olhar sobre um ponto de vista de investimento, de fomento dessa questão. eu tentei passando por duas empresas que cresceram e deram muito certo e agora tentando replicar isso aqui. Eu tentei, me lembro na época, me perguntar, nossa, o que deu certo lá no Google, no Facebook que você aplicaria? E tem algumas coisas que me marcaram muito na experiência que eu procuro ver nas empresas que a gente gostaria de investir e nas empresas que a gente já investe e acelera. primeiro, é uma cultura muito forte. Então, uma empresa sem uma cultura forte não tem a menor chance de dar certo. Então, o que é essa cultura vai ser diferente empresa-empresa, não existe uma cultura só, mas você tem que ter certeza que essa cultura é vivida por todos. Você tem que ter uma missão muito presente. Se você fala de missão, você não fala o que é missão? Eu me lembro até hoje da missão que era lá no Google, de organizar a informação do mundo. As pessoas iam para o trabalho em qualquer estágio da sua carreira e acreditavam naquilo, estavam lá para fazer algo maior do que elas. E aquilo atraía as pessoas, as melhores mentes para trabalhar naquele lugar porque acreditavam que faziam parte de algo que não era só um emprego, era algo mais importante. Ter pessoas muito boas é a principal coisa para a tecnologia, então você ter talentos e acho que você não consegue ter uma cultura boa com pessoas ruins nem pessoas boas com uma cultura ruim. Então, contratar, investir em pessoas é o ponto que você me pergunta, qual é a sua maior saudade lá do Facebook? São as pessoas que eu trabalhava lá, os amigos, as relações que você criou são pessoas muito boas que você entende que estão lá querendo a mesma coisa, aquela mesma missão. Outra coisa que é importante que é relevada às vezes quando você pensa no Google e no Facebook é elas sabem fazer dinheiro e hoje cada vez mais é importante isso, acho que todo mundo está aprendendo que isso sempre foi importante mas agora redescobriram fazer dinheiro desde cedo, saber fazer dinheiro, entender como é que essa conta fecha e ser lucrativo te dá uma independência que você está em controle do seu destino e ambas as empresas Google, Facebook desde o seu início já eram lucrativas, davam dinheiro e usavam aquele dinheiro para guiar o seu destino então esse ponto é super importante e talvez para essa audiência aqui é algo que eu aprendi que eu acho que as duas empresas fizeram mal no seu início mas depois correram atrás é entender o seu impacto que vai além do seu negócio entender o que você faz tem um impacto além da sua empresa que seja o Facebook e a democracia tem relevância isso ou não? hoje as pessoas já acham que sim na época o Facebook falava não, não tem nada a ver com isso eu sou uma rede de comunicação você não culpa a linha telefônica porque alguém passou um trote você culpa o cara que deu o trote então o Facebook passou a entender não, peraí eu tenho um papel nisso o WhatsApp passou a entender o Instagram passou a entender e passou a entender porque a sociedade impôs esse entendimento neles então desde cedo chegando aqui com iFood entenda o seu propósito o seu impacto que seja nos entregadores que seja nos restaurantes desde o início e seja intencional com isso não espere que a sociedade cobre quando ela cobrar a conta vai vir muito mais cara e se você deixar o governo então aí que vai ser infinitamente mais cara porque eu me lembro um senador americano naquelas eventos que eles fazem das sabatinas ele falava o governo faz duas coisas um ele não faz nada e quando ele faz alguma coisa ele faz mais do que deveria então hoje a gente está fazendo nada não queira que a gente vá para o segundo então tome conta você sozinho antes que a gente vá para o que ele chamava de overreact fazer mais do que o necessário então esse é o meu por isso que a gente tem investe em políticas públicas e times assim para estar na adiantado com isso e não deixar isso ser reativo e eu acho que é a parte mais importante aqui para esse para esse fórum onde vocês podem colaborar nessa frente é e é tão difícil né porque a maioria das empresas já que estão aqui ela trabalha o conceito de escala então sempre envolve muitas pessoas né dentro do seu próprio ecossistema e aí quando o problema fica muito aparente aí a gente corre o risco de fato de ter uma solução pública que venha descasada do próprio cerne do modelo do negócio né e eu acho que as empresas da móvel estão fazendo isso muito bem que é tentar internalizar essas externalidades né em grande medida seja em SG em sustentabilidade do lado social ambiental a questão é talvez e aí o Michel vai me entender muito bem conciliar o ritmo da empresa com também o poder público né o poder público trabalha com o ritmo e a empresa trabalha com o outro é porque o poder público tem muito mais responsabilidade por tratar de temas de impacto geral interesse público do que a própria empresa mesmo ela sendo trabalhando em escala né com muitos atores então eu acho que o poder público tem responsabilidade de errar até menos do que a própria empresa e aí e aí que tá porque quando a empresa algumas empresas vão com uma postura de tentar resolver alguma coisa elas já vão imbuída pela cultura de acelerar de fazer de testar e errar e talvez nesses temas o risco seja muito maior né de você testar alguma coisa errar e promover um efeito às vezes mais danoso do que o próprio problema inicial né eu tô tentando colocar que a cultura de um debate política pública é diferente da cultura empresarial de todas as outras áreas né porque justamente o material de trabalho vai impactar muitos mais atores externos né alheios até o seu próprio ecossistema é difícil né conciliar e achar um ponto ali de intersecção lá de tentar resolver por isso que aqui a gente tá promovendo cada vez mais debates pra tentar resolver do ponto de vista de negócio antes de se tornar um problema público né a gente fala bastante disso com com SP negócio e entre nós também então cibersegurança que você citou é um problema pode se tornar um problema público se a gente não conseguir como negócio mesmo achar soluções para o setor vou dar um outro exemplo a questão hoje o setor você citou meios de pagamento o setor de fintechs ele resolveu muito bem fraudes transacionais então a gente tem soluções para fraudes transacionais desde o momento da entrada daquele CPF então eu consigo ter escoragem eu consigo traçar comportamentos que são suspeitos agora quando a gente olha do que eu vou chamar aqui de não transacionais e aí é uma definição por exclusão então todo tipo de fraude não transacional do tipo crimes que estão usando plataformas digitais receptação de produto roubado todo tipo de situação desse tipo que já tem uma interface digital você não tem o mesmo conjunto de soluções setoriais que tem o transacional porque lá atrás a gente já tinha o Serasa já tinha dado digitalizado já tinha solução de empresa que tipo a COD a Clear e tal e se o setor não se organiza para de fato promover algum tipo de solução dessa nesse caso que eu estou citando a gente vai esperar o número de crimes aumentar até a gente ser demandado por fazer alguma coisa e aí pode ser que já seja tarde demais né a internet ou metaverso é uma extensão da sociedade você tem bons atores e você tem outros que não são não adianta você assumir não estou criando essa plataforma aqui e vão usar do jeito que eu imaginei só para coisas boas e exatamente como eu projetei você já tem que assumir que vai ter gente tentando criar falcatruas criar golpes crimes etc não adianta você ignorar isso você precisa já de antemão entender isso e não esperar que o governo impõe você a se preocupar com isso ou você falou de SG voltando lá para o iFood é responsabilidade do iFood que embalagem o restaurante coloca a sua comida ou responsabilidade do restaurante em tese é do restaurante então o iFood poderia dizer isso aqui não é meu problema enquanto isso gerando lixo e plástico pela sociedade ou ele pode dizer não peraí eu sou parte desse ecossistema eu vou trabalhar com empresas para criar uma embalagem melhor reutilizável reciclável que a gente pode oferecer para todos os restaurantes usarem e ser algo melhor que todo mundo vai preferir nem necessariamente nem pagar mais por isso vai ser mais economicamente viável e melhor então isso é ser protagonista de um problema que não necessariamente é seu mas se você não assumir eventualmente alguém vai dizer que é a sua culpa porque você não tomou conta disso antes então isso para mim é que está adiantado de um problema e antes que o governo vá e coloque isso na sua conta inclusive embalagem que pode ser comida no BBB está aí já meteram o dente dá para até vender para comer alguém tem mais alguma pergunta ali opa primeira vez aqui eu sou o Fábio Michelin da DHL então um prazer aqui primeiro obrigado pela mobile pela sessão do espaço e a mídia novamente aí pelo evento é super importante para a gente aqui acho que toda vez a gente aprende bastante acho que minha pergunta vem na hora certa acho que complementa a resposta de vocês a gente está vivendo um momento no mercado no Brasil é tudo muito ou tudo pouco parece voo de galinha e o momento é que agora nada funciona das empresas que foram criadas e as startups um bando de gente que está lá que criou foi ganhou share e de repente vai lá e tem que pivotar e a gente sabe que não é nada disso na verdade são pequenos ajustes como todos os negócios fazem e a minha pergunta é essa desse momento como é que vocês estão vendo o mercado com tudo que tem acontecido no entorno falamos agora da política super suscetível mas como é que vocês estão vendo o mercado até o final do ano e para o próximo ano aí também tem aquele desenho do caminho para o sucesso aquela linha reta você iniciou a empresa e o sucesso a linha retinha acho que todos aqui sabem que não é assim e tem sobs e desces no nosso próprio grupo a gente tem uma empresa que na pandemia subiu enquanto outra estava descendo e agora na saída se é que a gente pode dizer da pandemia uma descendo e outra subindo então isso acontece com todas as empresas e eu diria se você tem uma perspectiva um pouco mais ampla por mais que tenha esses sobs e desces no mercado a direção é a mesma que é mais tecnologia mais soluções mais empresas como as nossas criando soluções para problemas reais do mercado vai ter sobs e desces vai é natural vai ter empresas que vão quebrar outras que vão ter muito sucesso que vão fazer IPOs mas a direção é a mesma porque essas empresas de uma forma geral eu gosto de falar que está no lado certo da história então eu prefiro estar aqui e a a empresa vai escrever nossa tem aquele momento tudo dá certo unicórnios aqui unicórnio ali que lindo unicórnios depois daquele momento empresa de tecnologia é tudo horrível vai estar tudo errado quem disse um dia que era bom e em algum momento alguém vai dizer não agora eu quero escrever de novo que é bom e aí vai começar a escrever que empresas de tecnologia são legais que de fato estão criando um bem para a sociedade esse ciclo vai vai passar a gente não controla ele o que a gente controla é o nosso destino é o que a gente está fazendo para criar bons produtos boas soluções lucrativas para estar em controle do destino para não depender de financiamentos externos para não depender de um dinheiro que hoje está muito caro para estar em controle isso a gente pode tomar ações hoje para controlar e navegar esse período que é turbulento mas ninguém falou que trabalhar startup ia ser coisa fácil então não deveria ser uma surpresa e quem não curtir achar não gostei disso tem opções também tem empresas que mais tradicionais clássicas não sei que é uma opção viável para cada um nem todo mundo precisa ou gosta desse mercado eu adoro cada dia é uma aventura mas a gente acredita que está indo em uma direção certa e criando produtos soluções serviços que vão realmente melhorar a sociedade pode arremessar ele aí vou testar na minha vez ainda maravilha cibersegurança no portfólio de vocês foi uma tese criada foi uma demanda das investidas ou uma oportunidade de negócio a gente está vendo como uma oportunidade não temos uma empresa de ciber hoje a gente investe sim para resolver para não cair como você falou ali para não investir para não remediar depois se a gente está vendo que a gente está investindo muito que é importante acredito eu que outras empresas já devem estar fazendo o mesmo e buscando soluções no mercado que sejam mais efetivas que eu não preciso toda a minha engenharia para resolver esses problemas eu posso contratar um serviço um software as a service segurança para resolver esse problema então isso despertou o interesse de olhar para esse mercado a gente acredita que vai ser uma oportunidade não cíclica cada vez mais vai precisar porque cada vez mais negócios vão estar online no metaverso então essa segurança será necessário para todos então por isso que é um mercado que a gente está interessado em avaliar empresas bom Patrick obrigado viu novamente aí pela recepção pelas palavras eu espero que todo mundo tenha gostado obrigado Tchau.